O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária suspendeu as atividades em Marabá nesta semana, alegando alta de casos de covid entre os servidores do órgão. Em razão do aumento dos casos de covid no município de Marabá, o Instituto Nacional de Colonização, o INCRA, anunciou a suspensão das atividades presenciais na cidade. Por aqui, muitas pessoas ainda estão procurando os atendimentos do órgão, mas encontram as portas fechadas. Nossa equipe de reportagem esteve na sede do INCRA durante a manhã e constatou a presença de trabalhadores rurais que aguardavam na porta por atendimento. Eles foram informados por um segurança de empresa terceirizada que os atendimentos presenciais foram suspensos por causa da pandemia e que não poderiam ser recebidos na unidade. Parcela dos servidores continua cumprindo o expediente dentro do INCRA, enquanto outra metade com sintomas da doença do novo coronavírus estaria trabalhando de casa. A reportagem procurou a Superintendência Regional do INCRA, mas não conseguiu contato para obter um posicionamento oficial sobre o assunto.